Se eu não cair de cavalo Amorei na saudade de você Perfeita a cachaça que hoje eu vou beber No favor lembrando de você Saudade da porra no meu coração Sem o mundo não tem vaqueiro não Como é que chama na porta Eu sinto minha vida Com saudade da bichinha Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galerê Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu galerê 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 Volta pro teu galerê Se eu não cair de cavalo, ela me vê Eu moro em uma saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No fogo, lembrando a dor de você Saudade da porra no meu coração Sei que o mundo não tem vaqueiro, não Como é que chama na borda, sei que o minha filha É saudade da brinca Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galerê Volta, 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 volta pro teu galerê Amor, volta pro teu galerê Volta pro teu galerê Legenda Adriana Zanotto